A revolução e a guilhotina Na França pré-revolucionária, as distinções sociais acompanhavam o indivíduo desde o nascimento até a morte. A estrutura estamental, que definia privilégios e obrigações, estabelecia distinções até mesmo atribuir punições diferentes por um mesmo crime, dependendo de ter sido cometido por um membro do primeiro, do segundo ou do terceiro Estado. Na prática, um homem poderia ser condenado à morte pela ação de uma espada, e um burguês poderia ser enforcado, queimado ou até esquartejado. Ao por fim a sociedade de estamentos estabelecendo a igualdade de todos perante a lei, a revolução acabou também com a possibilidade de imputar penas diversas para crimes semelhantes. Tanto a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, como a Constituição de Francesa, de 1791, caminharam nessa direção. Em suas disposições fundamentais, a Constituição estabeleceu que Nesse mesmo contexto, os franceses debateram a extinção de práticas de tortura e da pena de morte. A decisão foi por manter a pena de morte, mas sua execução deveria ser feita de forma mais humanizada. Por sugestão do médico Joseph Ignace Guillotin, que viveu entre 1738 e 1814, a partir de 1792, os franceses passaram a usar a guilhotina como instrumento para a decapitação. Segundo Guillotin, a instantaneidade da morte provocada pela lâmina da guilhotina não produziu sofrimento prolongado da vítima, como ocorria no enforcamento ou na decapitação com o machado. A guilhotina deveria ter, aproximadamente, 4 metros de altura e uma lâmina de cerca de 40 miligramas, presa por uma corda a uma distância de 2,3 metros do local indicado para acomodar o pescoço do condenado. O rei Luiz XVI, a rainha Maria Antonieta, o químico Antoine Lavoussé e os líderes revolucionários Danton e Robespierre são apenas algumas das cerca de 40 mil pessoas vítimas da guilhotina entre 1792, que foi o início de seu uso, até 1799. Só no período do terror, com a suspensão de direitos e garantias constitucionais, aproximadamente 15 mil pessoas foram mortas na guilhotina. Na França, a última execução pública por guilhotina ocorreu em 1939, e a pena de morte foi aboída em 1981. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.